Do mal tesouro, tira o mal, porque a boca fala do que está cheio, o que? Então o profeta Eliseu estava cheio de que? Cheio de fé. E foi o que ele profetizou, foi a palavra que ele determinou, é que fez a diferença naquelas águas. Que é exatamente o que faz a diferença na nossa vida. É a palavra que nós determinamos, é aquilo que nós falamos. Se eu tirar coisas boas daqui, lançar pela minha boca, então coisas boas eu vou colher. Diga glória a Deus. Se eu abrir a minha boca e tirar do meu coração as bênçãos, então as bênçãos eu vou conquistar. Mas se eu abrir o meu tesouro e o meu coração, e começar a lançar palavra de desânimo, palavra de derrota, palavra de fracasso, é o que eu vou colher também. Então eu vejo que Eliseu, quando chega na cidade, as pessoas sabiam que ele era profeta, e diziam, ó, ó profeta, está vendo a cidade aí? Olha essa cidade aqui, é muito boa. Uma cidade está bem localizada, ela tem uma logística boa, tem tudo para arrebentar, tem tudo para dar certo. Só tem outro problema. O que impede essa cidade de crescer, de prosperar, é esse rio aí, ó. Esse rio aí, ó. Esse rio só traz morte, esse rio, se pegar essa água daqui para regar no campo, não nasce nada, porque é estéreo, a terra é estéreo, é por causa do rio. E o profeta disse, então, vem cá, vendo que o povo estava abatido, não ia funcionar só a falar. Então ele falou, traz para mim um pouco de sal, traz um prato novo. E subiu lá no manancial, derramou o sal e disse, a partir de hoje, essa água passa a ser pura, passa a ter vida e não mais morte. Amém, igreja? A partir de hoje, você passa a ter vida e não mais morte. A partir de hoje, em nome de Jesus, o que estava impedindo você de prosperar, de ser feliz, de ter paz, a partir de hoje não impede mais, em nome de Jesus. Talvez para, poxa, pastor, eu tenho tudo para ser feliz, eu tenho tudo para ter uma vida abençoada, mais essa doença, mais esse problema. Então esse problema é arrancado em nome de Jesus. Então essa doença é arrancada em nome de Jesus. Então essa praga maldita é arrancada em nome de Jesus. Assim diz o Senhor. Amém, igreja? Amém, igreja?